O papai falou, o papai falou Se papai falou, vai acontecer Se ele não falou, tu não vai fazer Se papai falou, vai acontecer Se ele não falou, tu não vai fazer Samuel quando ouviu que papai chamou Ele respondeu, pode falar senhor O senhor lhe disse, vai até ele Diga para ele que o tempo acabou Se papai falou, vai acontecer Se ele não falou, tu não vai fazer Se papai falou, vai acontecer Se ele não falou, tu não vai fazer Quando eu lembro de José, o que lhe aconteceu Seus irmãos com inveja, ao mercador vendeu José, um homem justo, servo do senhor Ele foi escravo e depois governador O papai falou O papai falou Samuel quando ouviu que papai chamou Ele respondeu, pode falar senhor O senhor lhe disse, vai até ele Diga para ele que o tempo acabou Se papai falou, vai acontecer Se ele não falou, tu não vai fazer Se papai falou, vai acontecer Se ele não falou, tu não vai fazer Quando eu lembro de José Quando eu lembro de José, o que lhe aconteceu Seus irmãos com inveja, ao mercador vendeu José, um homem justo, servo do senhor Ele foi escravo e depois governador Se papai falou, vai acontecer Se ele não falou, tu não vai fazer Se papai falou, vai acontecer Se ele não falou, tu não vai fazer 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 Se ele não falou, tu não vai fazer